Lá vais tu mais um ouvir Lá vais mais um ouvir Lá vais tu mais um ouvir Diz que tudo acabou Sabe sempre onde estou Eu nunca tentei fugir Acredita que eu ainda Fico no primeiro dia Quando eu nem me disse No fundo já sabia que eu não sei muito mais Eu nunca tentei fugir Seu ouvir muito mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sem porquês lá Vais tu mais uma vez Outra vez Sem porquês Vais tu mais uma vez Vamos lá, vamos lá Vais tu mais uma vez Vamos lá, vamos lá, não existo Evita que eu não me dei Lá vais tu mais um ouvir Sei que vai valer a pena Não vou teres para conseguir E ainda te vou Devo muito fazer bem Como no primeiro dia Quando olhei a ti No ar fogo eu já sabia Que é muito ser muito mais Sou muito mais Sou muito mais Sem porquês Lá vais-te mais uma vez Ou te vês Sem porquês Sem porquês Sou muito mais uma vez Sou muito mais uma hora Para o segundo dia cantar gente Tchau Pessoal, vocês estão aí? Pessoal, vocês estão aí ou não? Acho que estão, acho que estão. Agora estão. Agora já posso cantar. Pessoal, sabe pra não pra não? Ok, então bora lá, cadê comigo? Um, dois, mais cinco, mais cinco. Outra vez, outra vez. Sei porquês. Tchau para todos. Lá vais-te mais uma vez. Um, dois, três. Ainda vamos curtir mais um bocado, ok? Bora lá, vamos curtir mais uma vez, né? Bora lá. Lá vais-te mais uma vez. Bora lá, vamos curtir mais um bocado! Bora lá, vamos curtir mais um bocado. E aí? Pessoal! Vá! Lá! Obrigado!